O mundo que a gente vive hoje, essa contemporaneidade, ela é volátil. O que mais de importante é ter amizades que significam compromisso, que significam entendimento da vida, que significam solidariedade e que significam laços fortes de relacionamento humano. Imagine uma sessão fotográfica com as amigas, aquelas amigas que sabem tudo da gente, aquelas amigas que estão para o que 10 é. Uma sessão fotográfica pode ser como se fosse uma renovação desses votos de amizade. E no final das contas, a gente vai ter imagens lindas, que a gente vai rever e rever, e a cada momento que os nossos olhos pousam naquela imagem, é como se a gente revivesse todo aquele astral e aquela alegria contagiante durante a sessão fotográfica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL